54 vezes mais poderoso do que os beta-carotenos, 10 vezes mais eficácia na remoção de radicais livres do nosso corpo. Eu estou falando sobre astaxantina. A astaxantina, ela está no grupo dos carotenoides, lembra lá do beta-caroteno? Da cor meio alaranjada da nossa famosa cenoura, que no final das contas se transforma em retinol, que é vitamina A, dentro do nosso corpo. Esses são os carotenos. Nós temos outros carotenos. Mas a astaxantina, ela tem um toque todo especial, principalmente no que diz respeito à proteção celular. Isso mesmo, a proteção das nossas células, dos radicais livres e não somente isso. Lembra da história do salmão, que tem aquela cor meio alaranjada, meio rosa? É uma corzinha assim, bem diferente? Pois é, aquilo lá são sinais de astaxantina. Esse carotenoide poderosíssimo para as nossas células. Ele ajuda você em vários quesitos na sua saúde. E eu vou listar algum deles para você aqui agora. A astaxantina, ela ajuda a proteger as suas células contra os radicais livres. Ela ajuda a proteger o sistema circulatório e tudo aquilo que diz respeito a doenças relacionadas ao coração, ao nosso cardiovascular também. Ela também ajuda ao pessoal que tem problema com resistência à insulina, glicose alta no sangue. Ajuda a proteger contra a degeneração macular devido à idade. Ajuda a proteger contra o envelhecimento precoce. Muitas outras atividades que eu poderia listar aqui para vocês relacionadas à astaxantina. A astaxantina vem sendo usada como suplemento há várias décadas com bons resultados. Inclusive, existem alguns estudos relacionados a tudo isso que eu acabei de falar para você. A astaxantina geralmente é usada na dosagem de 4mg até 40mg diariamente, dependendo do caso, dependendo do problema de saúde. Além da astaxantina, eu quero falar sobre mais duas moléculas muito interessantes, principalmente no que diz respeito à degeneração macular, a visão. A visão é muito importante e muitas pessoas com o avançar da idade têm problema de retina, têm problema nos pigmentos dos olhos, têm problema também com o nervo óptico e muitos outros, que eu não vou relacionar aqui para você, mas estão todos ligados à visão. Essas duas moléculas são a zeaxantina e a luteína. Uma complementa a outra, porque no centro da mácula a gente tem uma dessas moléculas, por exemplo, a zeaxantina, enquanto que fora do centro, na retina, a gente tem uma utilização maior da luteína, que é uma substância muito importante também. Estudos mostram que concentrações baixas de luteína e zeaxantina pode ser um indicativo de degeneração macular, no que diz respeito à visão que a gente está falando aqui nesse momento. Então é muito interessante, principalmente o pessoal que está envelhecendo, utilizar essas duas moléculas. Essas duas moléculas ajudam a proteger a sua visão, para você não perder aí o potencial todo que você tem para enxergar, o potencial todo que você tem na sua visão. Lembre-se, zeaxantina e também luteína. E eu falei anteriormente sobre a astaxantina. E hoje, com o avanço dos estudos biomoleculares, você pode suplementar essas moléculas que eu acabei de falar para vocês. Você pode suplementar o carotenoide, a astaxantina, você pode suplementar zeaxantina e luteína. É muito simples. Hoje a gente tem essa possibilidade ao alcance das nossas mãos, visto que nos alimentos, para a gente encontrar uma boa quantidade desses elementos, dessas moléculas, é bem complicado. Até porque existem alimentos que nem essas moléculas contêm. Então a suplementação seria uma fórmula muito mais fácil de você fazer isso. Proteger a sua visão, principalmente você que está envelhecendo, e proteger as suas células contra os danos oxidativos. Também aí proteger o seu coração, no caso, por exemplo, da astaxantina. Astaxantina, zeaxantina e luteína é com a loja ladir.com.br. Lembrando que esses insumos farmacêuticos, eles são importados dos Estados Unidos e também da Alemanha. A Farmene, farmácia de manipulação, e também a loja ladir.com.br, do meu amigo Kiko do Bem, elas produzem para você todas essas cápsulas, todos esses suplementos para você melhorar as suas condições de saúde, principalmente no que diz respeito ao que eu acabei de falar para você aqui agora. Com certeza você vai estar melhorando a qualidade, e também protegendo a sua visão, as suas células, o seu corpo, dos danos ocasionados por muitas moléstias, moléstias que a gente tem nos dias atuais, por muitos problemas relacionados à saúde. Então, pensou em suplementação? No que eu acabei de dizer para você, que é a astaxantina, zeaxantina e luteína, www.ladir.com.br, e também Farmene, farmácia de manipulação, no centro de Piracicaba, São Paulo. Você vai usar o telefone que está aqui embaixo, vai aparecer aqui para você, você pode falar diretamente com o pessoal do atendimento lá da loja ladir.com.br e também da Farmene, e fazer o seu pedido, vai chegar rapidinho na sua casa, e com certeza você vai estar usando suplementos de qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto